Animal esquisito aqui na casa da dona Zélia. Olha só que bíssimo lindo. Olha lá a cabecinha dele. É uma meleca ambulante. Plenária. Como é que é? Tênia. É um plateuminte. É bicho feio. E aqui é a bagunça que eu estou fazendo aqui. Tirando, lavando o tapete. E assim, olha o trabalho, meus irmãos.